Oi, tudo bem com você? Eu espero que esteja bem com você e com toda a sua família. Atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, hoje nós vamos mostrar preços de fogão da Lojas Casas Bahia. Fogão Brastemp 6 bocas com botões removíveis, cor branco de R$ 1.459,00 por R$ 1.099,00 ou em até 10 vezes de R$ 109,90 sem juros, uma economia de R$ 360,00. Fogão 6 bocas, acendimento automático Itatiaia de R$ 878,90 por R$ 699,00 ou em até 12 vezes de R$ 58,25 sem juros, uma economia de R$ 179,90. Fogão Smalltech 6 bocas, acendimento automático de R$ 688,85 por R$ 559,00 ou em até 5 vezes de R$ 111,80 sem juros, uma economia de R$ 129,85. Fogão Itatiaia 6 bocas, cor branco de R$ 869,00 por R$ 699,00 ou em até 12 vezes de R$ 58,25 sem juros, uma economia de R$ 170,00. Fogão 6 bocas, de piso Esmaltec, forno 95 litros, de R$ 579,00 por R$ 549,00 ou em até 5 vezes de R$ 109,80 sem juros, uma economia de R$ 30,00. Fogão Esmaltec 5 bocas, agata, de R$ 685,90 por R$ 549,00 ou em até 5 vezes de R$ 109,80 sem juros, uma economia de R$ 136,90. Fogão Esmaltec 5 bocas, de R$ 779,00 por R$ 749,00 ou em até 7 vezes de R$ 107,00 sem juros, uma economia de R$ 30,00. Fogão Atlas 5 bocas, Mônaco, automático, forno limpa fácil e eficiência energética, de R$ 599,00 por R$ 575,00 ou em até 12 vezes de R$ 47,92,00 sem juros, uma economia de R$ 24,00. Fogão Atlas 5 bocas, com vidro temperado, de R$ 1.149,90 por R$ 999,00 ou em até 10 vezes de R$ 99,90,00 sem juros, uma economia de R$ 150,90. Fogão Esmaltec 5 bocas, com timer cor branco, de R$ 799,00 por R$ 699,00 ou em até 7 vezes de R$ 99,86,00 sem juros, uma economia de R$ 100,00. Fogão Esmaltec 4 bocas, Veneza, de R$ 419,00 por R$ 349,00 ou em até 3 vezes de R$ 116,33,00 sem juros, uma economia de R$ 70,00. Fogão Atlas 4 bocas, Mônaco, automático, com forno limpa fácil e eficiência energética, de R$ 459,00 por R$ 369,00 ou em até 9 vezes de R$ 41,00, sem juros, uma economia de R$ 90,00. Fogão Esmaltec 4 bocas, Veneza, super acendimento automático, de R$ 435,91,00 por R$ 379,00 ou em até 3 vezes de R$ 126,33,00 sem juros, uma economia de R$ 56,91,00. Fogão Atlas 4 bocas, Agile Glass, com vidro temperado, de R$ 799,00 por R$ 729,00 ou em até 7 vezes de R$ 104,14,00 sem juros, uma economia de R$ 70,00. Fogão Esmaltec 4 bocas, Agata, cor branco de R$ 489,00 por R$ 469,00 ou em até 4 vezes de R$ 117,25,00 sem juros, uma economia de R$ 20,00, e é isso pessoal, esses são os preços de fogão da loja Casas Bahia. O link dessas ofertas eu vou deixar para você na descrição, se você gostou do vídeo, deixe seu like e também o seu comentário, qual oferta você quer ver no próximo vídeo e eu vou pesquisar o melhor desconto para você. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!